Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolve homem apontado por vítimas de roubo ao participar como dublê de reconhecimento do pai. De acordo com o processo, câmeras de segurança registraram roubo praticado por três pessoas, mas as imagens não tinham nitidez suficiente para identificação dos criminosos. Dois filhos de um dos suspeitos preso foram à delegacia e participaram do reconhecimento como dublês, ficando lado a lado com o pai enquanto eram observados pelas vítimas. Um dos filhos acabou sendo apontado como coautor do roubo e condenado com o pai, mesmo sem outra prova contra ele. Tanto a sentença quanto o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo consideraram reconhecimento suficiente para definir a autoria do crime e que o procedimento seguiu rigorosamente o previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No STJ, a sexta turma concedeu o habeas corpus para absolver o filho do homem condenado no caso. O relator, ministro Rogério Schetti Cruz, lembrou que a sexta turma superou o entendimento de que os procedimentos do artigo 226 do CPP seriam uma mera recomendação no processo penal. Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ já definiu que o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva. O relator também observou irregularidades no caso, já que houve procedimento único para mais de um suspeito e a existência de testemunhas afirmando que o acusado estava trabalhando no momento do crime. Obrigado. Obrigado.